Essa vai pra quem se acha o dono da verdade Pra quem nunca foi preso, mas não vive a liberdade Pra quem não respeitou, grego a raça, peso a cor Pra quem já se julgou, um tanto superior Vai pra quem já desistiu, sem nem mesmo tentar Pra quem já impediu um outro alguém de sonhar Pra quem não anda a pé, nem conhece a obediência Estamos em Guapiaçu, quinto distrito do município de Cachoeira e Macacu, estado do Rio de Janeiro Estamos aqui há mais ou menos duas horas e meia da cidade do Rio de Janeiro O objetivo é fazer um estudo de caso aqui Levar em consideração o projeto Régua Que é a reserva ecológica de Guapiaçu Que é um empreendimento tocado por ingreses E que o senhor Nicolas, que é o gestor E vamos então conhecer esse projeto Legal a benção Então é uma propriedade que hoje tem 7 mil hectares Entre 4 mil e 500 hectares próprios E uma parceria com outros proprietários de 2 mil e 500 hectares Estamos inseridos no Parque Três Picos, Parque Estadual Três Picos Então trabalhamos com proteção Hoje nós temos 10 guardas que andam aqui todo dia E todos aqui da comunidade E todos aqui da comunidade Que sabe que gosta de comer um aninho determinado animal Um aninho de patu Então nós temos uma oportunidade de proteção Temos muitas pessoas caçando É um problema contínuo Então nós chamamos Conseguimos A chamar os membros da comunidade locais Que estavam interessados em trabalhar pra gente Como guarda Então fizemos isso pra gente envolver a comunidade E depois esses que eram caçadores Eles começaram a gostar de andar no mato Não era que eles gostavam de matar, de caçar, de matar os animais Se não estavam dentro de um matadouro Então eles começaram Isso começou a funcionar muito bem Aí nós também começamos um trabalho de educação ambiental Isso é um projeto também pra que as comunidades locais Entendem o nosso trabalho Eles possam participar E alterar o pensamento, o perspectivo do jovem Que a mata aqui é um desafio É um obstáculo pro desenvolvimento Pra plantar anhame, pra plantar ipim, pra plantar banana Então nós começamos a trazer as crianças aqui Para que eles pudessem ter acesso a caminhadas A fazer trabalhos de multirão Pra ter aulas Muito bom Então começaram a fazer essas aulas aqui Eles adoraram E isso aí fizeram que eles levassem a mensagem pros seus pais Aí a gente faz essa questão de restauração Aí nós abordamos o assunto de proteção, de educação E agora nós fazemos o trabalho de restauração Como é que é restauração? A restauração aqui nós tínhamos o parque em cima Tinha essas áreas de passagem, etc, que era produtivo E nós resolvemos entrar com a proposta de trocar esse uso de solo Para uma coisa melhor que é a restauração dos brejos antigos que tinham nessa região Então, obviamente, com todo aqui, tem água, pode ter mosquito Mas isso é dentro de um contexto de equilíbrio ecológico Porque isso funciona muito bem Você tem outros peixes, tem outros objetos Você tem a... como alimenta essas aulas? Tem riacho que alimenta? A água vem da terra? Então, esse é um riacho que nós represamos através dessa parede aqui Depois de sair daquela fonte que você viu lá, né? E aí ela tem uma passagem que libera aqui, exatamente Aí depois o resto da água é devolvido pelo mesmo canal Quer dizer que não tem um desvio assim de... E nós não vendemos a água, nós não engarrafamos a água É simplesmente aqui um reservatório de repósito Inclusive até serve para aumentar a água da bacia do leite friado Então esse cabo puxa... E agora, através disso, começou a surgir muitos animais Foi uma surpresa muito grande para a gente E diante de... antes disso, esses aqui são áreas de reforestamento também Que eu vou te falar Mas nós tínhamos uma contagem de uns 50 espécies de pássaros Dois ou três mamíferos Agora, poxa, está em 190 espécies de pássaros Que indicam... e mais animais também Tem capibaros, jacareiros, tem freares Tem coisas assim que mostram, indicam, né? Muito bom Que a natureza está voltando Está voltando E mostra que uma pequena intervenção, né? Essa intervenção de você fazer isso Ajuda eles Ajuda, oferece o habitat para a diversidade E nós... aí... nós fazemos então... Como nós começamos com essa área de restauração dos creches Nós também trabalhamos a área de reforestamento Tudo o que você está vendo aqui... tudo o que você está vendo aqui Que são árvores que foram plantadas para justamente... Oferecer um habitat mais integral, né? Entre florestas de bachada, brejos... Áreas de pantanosos... E... que vem a proteger... faz uma área de amortecimento para o Parque Estadual... Então, o projeto está tendo muita aceitação O projeto está tendo que já plantamos 60 mil árvores caçianos E... agora é capaz de você... a gente mostra as crianças... Se você... os capivaros que tem aqui Uhum... Veio dois capivaros, um casal... e hoje temos... Hoje tem 700, tá? Então isso é uma coisa muito gratificante Vem controlando o capim, tá? Porque senão essas áreas de pantanosos... Geralmente eles vão se enchendo... A própria dinâmica dela é essa... Tem peixe aí... E tem cará... Tem os peixes nativos aqui... Infelizmente nós não temos... Peixes de outro... Peixes exóticos aqui... E... o que está acabando é que você... Já se vir lá, fica à vontade... Aí fica andando mais... Vamos lá... Aqui estamos em cima da... Da torre... Observação... Aqui é toda reserva... De acordo com ele até... Aquele divisor de água lá em cima... É... Faz parte da propriedade... Aqui se pode observar... Também os pássaros... Certamente na... 3.500 árvores... Não... Tudo no projeto... Já plantou 60 mil árvores... 60 mil, né? É um número considerável, né? Agora... Como é que foi feita a seleção dessas árvores? Houve um estudo... Prévio... São sementes aqui da mata... Hoje em dia... A ciência... Os engenheiros florestais... Recomendam que se... 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 Da área... Da área... Porque aí você tem esse mesmo... Banco genético... Claro... Que você vai... Repopular... Áreas que estão... Sem... Sem a sua... Cobertura vegetal... Então você está vendo aqui... Como que o capim está querendo crescer... Isso aqui é uma coisa que nós temos que combater... Capim é um... Para... Para... Para o reflorestamento... É nocivo... Então a gente tem que procurar... Ah... Ter... Mais... Árvores... E mais... Ahm... Ervas daninas... Com folhas redondas... Que representa mais... Uma... Representa menos capim... Evidentemente... Então tem... Espécie... Capim... Assim... As capivárias... Capim... Agora... Alguns tipos de capim... Sim... Um capim de brejo... Angola... Essas... Brachiaria... Brachiaria... Decúmes... Que é esse capim aqui... Pontudo... Assim... Esse não... Esse é o capim... Aqui... Engraçado... Vocês talvez nós não conhecem... Mas... Aquilo é um espécie de capim... E esse aqui já é outro... Outro espécie... Aquela... Aquela espécie... Olha as formigas... Quer filmar as formigas? Hum... Meu Deus... Hum... Para as crianças isso... Você ainda não vai ajudar... Ele está vindo... Um... Comédia... Cuidado... Inm Film Mesa... É... É...